Bom dia a todos, a torcida do Otofoguense, estamos aqui agora, nesse novo momento, para apresentar uma pessoa que na verdade é conhecida de nós todos, que foi uma opção e uma escolha unânime, pelo que ele já fez pelo clube, pelo que ele deixou do clube, a receptividade pelo nome dele foi unânime e como ele tem um DNA alvinegro e a gente nesse momento precisa cada vez de todos os alvinegros, ele foi convocado por essa missão que a gente tem agora, que é uma missão muito importante para o clube, para o futuro do clube, que é dirigir a equipe profissional do Botafogo e ele vai ter de nós todo apoio, toda dedicação e todo empenho para que a gente supere esse momento que a gente está vivendo, momentos difíceis, mas que a gente tem que ter força para superar e a gente conta com esse profissional que está aqui do meu lado, que eu só tenho referências excelentes da pessoa dele como profissional e como ser humano. Seja bem-vindo à sua casa, Eduardo Barroca, e que a partir de hoje e de uma vez por todas, a gente possa começar um novo ciclo e uma nova era para o Botafogo. Te agradeço imensamente por ter aceitado esse convite, por estar dirigindo novamente o Botafogo Futebol Regatas e que espero poder estar aqui ao seu lado ajudando no que for possível. Você pode acreditar em mim, porque eu vou estar aqui querendo te ajudar, para que a gente possa, de uma certa maneira, dar todas as condições de trabalho para você. Muito obrigado, satisfação imensa. Bem-vindo ao Botafogo novamente. Boa tarde. Quero dar as boas-vindas ao Barroca, dizer que eu estou muito feliz com a sua vinda, com a energia que você trouxe. Espero que possamos juntos tirar o Botafogo dessa situação e planejar um 2021 muito melhor do que foi para a gente e para todo mundo, eu acho, esse 2020. Quero dar também uma breve explicação sobre a saída da equipe do Ramon Dias, na figura do Emiliano Dias, reiterar os agradecimentos a todos eles, a como eles foram profissionais durante esse curto período que tiveram com a gente e dar uma breve explicação do porquê da saída. Nós tínhamos em contrato um período de 30 dias isento de multa para termos a definição da vida dessa nova comissão técnica, da comissão técnica anterior. E, diante de todas as incertezas, infelizmente, por uma situação complicada do Ramon Dias, que ele está superando, está tudo caminhando muito bem com a saúde dele, mas, diante de todas as incertezas, diante desse quadro de pandemia que a gente enfrenta, nós tínhamos esses 30 dias e tomamos essa decisão de trocar no momento, de trazer uma pessoa identificada com o clube, um profissional que já mostrou sua competência aqui e que, para esse momento, a gente acha que é o ideal e que pode nos ajudar muito a sair dessa situação. Tenho certeza no sucesso do Eduardo Barroca, junto com sua comissão técnica aqui no Botafogo. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no Botafogo mais uma vez. todos sabem que a minha ligação com o Botafogo, ela nunca foi e nunca será apenas profissional. Existe uma ligação afetiva muito forte. E aproveito aqui essa minha fala inicial para fazer um agradecimento especial ao Paulo Carneiro, presidente do Vitória, por ter entendido a minha escolha e o porquê da minha escolha de ter vindo para o Botafogo. Desejo muito sucesso ao Vitória, porque o presidente está fazendo um trabalho muito bonito lá. E agora, eu, à frente do Botafogo, assumo uma responsabilidade aqui frontalmente, diante de todos os torcedores, para, junto com toda a equipe de trabalho, junto com todo o corpo funcional, junto com a direção do clube, e, principalmente, junto dos jogadores, para que a gente possa reverter uma situação adversa que vivemos no momento e que a gente possa atingir o nosso objetivo de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa, como o Túlio falou anteriormente, planejar um 2021 mais cristalino do que foi esse 2020. Bom, agora chegou o momento da entrevista coletiva. Eduardo Barroca, mais uma vez, seja bem-vindo ao Botafogo. Obrigado à imprensa pelas perguntas enviadas. Então, vamos dar início ao coletivo. Fala, Barroca! Tudo bem? Aqui é Tiago Franklin, do canal do TF. Seja bem-vindo de volta ao Botafogo. Minha pergunta é muito simples. O Botafogo teve vários técnicos nesta temporada. E, com certeza, vários chips foram trucados na cabeça dos jogadores, nas cabeças dos atletas do elenco do Glorioso. Como fazer para os atletas entenderem a sua metodologia de trabalho, faltando 16 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar? E, com isso, o Botafogo conseguir 7 ou 8 vitórias e permanecer na primeira divisão? Um abraço. Obrigado aí pelas palavras. Eu vou pautar esse meu primeiro momento, trabalho aqui no Botafogo, em alguns critérios bem claros. Primeiro, que eu estou chegando hoje e eu vou ter 7 dias para treinar a equipe para o primeiro jogo contra o Flamengo. E eu estou vindo aqui, nesse primeiro momento, com três objetivos claros na minha cabeça. O primeiro é proteção externa, blindagem externa. Desde que eu acertei aqui a minha vinda para o Botafogo, eu vejo uma órbita externa muito negativista. e eu entendo que eu, como treinador, preciso blindar isso imediatamente. E os jogadores vão ter isso de mim, para que eles possam trabalhar com tranquilidade, focar no que realmente nos importa, que é trabalhar bem, e chegar no jogo e transferir esse trabalho para o jogo, sendo melhor que o adversário. O segundo ponto é entregar qualidade de trabalho e dedicação plena para os atletas e para o clube, para que eles enxerguem claramente que, mesmo a curto prazo, o trabalho vai ser pautado em cima de critérios e coerência. E o terceiro, e o principal, na minha forma de pensar, reestabelecer uma confiança interna, porque eu entendo que, trabalhando em alto nível, se a gente não trabalha com confiança, com alegria, vendo uma série de coisas boas que existem, mesmo nesse cenário adverso, a gente não consegue trabalhar na nossa plenitude em um cenário tão competitivo. Então, eu vou me basear, principalmente, nesse primeiro momento, nesses três pontos, na blindagem externa, na entrega e qualidade do trabalho, e na confiança interna, para que a gente possa já dar as respostas a curto prazo que a gente tanto precisa. Olá, Barroca. Bem-vindo de volta ao Botafogo. Barroca, eu queria saber por que o torcedor do Botafogo deve acreditar que agora vai, que o clube vai conseguir fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, evitar o rebaixamento, sendo que, historicamente, todo mundo diz que a receita para cair para a Série B é a constante troca de técnicos. Então, eu queria saber por que você acha que o torcedor do Botafogo pode acreditar nisso? Bem, eu acho que essa pergunta tem até um pouco de gancho com a resposta anterior. Eu posso elencar aqui uma série de elementos que me fazem acreditar. O primeiro deles é a instituição que eu estou, o tamanho da instituição que eu estou, a crença que eu tenho nessa instituição. Eu posso elencar que, em diversos jogos dentro desse próprio Campeonato Brasileiro, e eu posso citar rapidamente aqui o jogo contra o Flamengo, que estávamos ganhando, sofremos um gol na última bola, o jogo contra o Corinthians, que jogamos muito melhor, sofremos um gol no final, o jogo contra o Goiás, que empatamos, jogando muito bem, criando diversas oportunidades de gol. Só aí eu estou falando de seis pontos que ficaram no meio do caminho, que era para o Botafogo ter vencido e que terminou empatado, e que esses seis pontos já nos deixaria numa situação diferente do que a gente está. Fora outros. Questões de arbitragem que ficaram no meio do caminho nos jogos passados. Eu posso elencar que nos três últimos jogos nós fizemos gols em todos os jogos. Eu posso elencar que a gente tem aqui jogadores de Copa do Mundo, jogadores do nível do Diego Cavalieri, jogadores como o Marcinho, que há pouquíssimo tempo atrás estava na seleção brasileira principal, jovens jogadores que foram campeões brasileiros comigo, campeões de tudo que disputamos na base. Então, a minha crença no objetivo alcançado, ela está pautada em cima de confiança, como eu falei anteriormente, e os jogadores de Botafogo vão ter do seu treinador isso. Barroca, Thiago Veras, da Rádio Tupi, bem-vindo de volta ao clube. Vou fazer uma pergunta que eu fiz até para o Emiliano recentemente. Nesse momento, na sua visão, o que mais deve ser consertado? O Botafogo tem que trabalhar mais a parte tática, a parte técnica, ou é uma parte mais motivacional para esse elenco para ajudar nessa fuga à segunda divisão? Bem, eu continuo falando que o jogador de futebol tem três competições que ele precisa superar. A primeira é a dele e com ele mesmo. Ele precisa ser um profissional melhor dia após dia, ele precisa entregar números melhores dia após dia, ele precisa, durante o jogo, acabar o jogo e ver o GPS dele melhorando jogo após jogo. E isso não é responsabilidade de ninguém, responsabilidade única, exclusivamente, do jogador. A segunda competição é a competição interna. São jogadores da mesma posição. E essa competição é muito importante para a gente nesse momento, porque é muito importante que a gente atinja o nível de competitividade alta para esses jogos que faltam. E é muito importante que o jogador que esteja jogando, ele olhe no retrovisor e veja um cara que, se ele não jogar bem, o cara vai tomar o lugar dele. Então, o Pedro Raul precisa ter receio do Babi e o Babi do Pedro Raul. Aquela competição leal entre os jogadores da mesma posição. O Renteria, o José Welleson, jogadores ali brigando, Luiz Otávio, jogadores brigando pela posição. Isso, com certeza, eu vou estimular em todos eles. E a terceira competição, e, obviamente, a mais importante, é o dia do jogo, os nossos jogadores se sobreporem ao adversário. Então, eu, como treinador da equipe, já hoje, no meu primeiro treinamento, vou deixar isso muito claro, e vou ser o elemento de blindagem externa e de cobrança interna junto com eles. como foi das outras vezes que trabalhei aqui no Botafogo, até por solicitação dos jogadores, eles sempre me pediram para que eu fosse o elemento de cobrança interna pela minha característica de trabalho e, dessa vez, também não será diferente. Eu vou ser esse elemento para fazer com que isso, tudo o que eu falei anteriormente, fique vivo, fique intenso e que a gente colhe os resultados desse cenário. Oi, Barroca. Quem fala aqui é o Cícero Mello, repórter da ESPN Brasil. Queria desejar muito sucesso na sua volta ao Botafogo e ao futebol carioca. A minha pergunta é a seguinte, como é que vai ser estrear com uma semana de trabalho no Clássico contra o Flamengo, que é considerado o melhor time do país e também da América do Sul? O que você pode falar também desse adversário? Grande abraço para você e muito sucesso, Barroca. Obrigado, Cícero. É um adversário difícil que vive um bom momento, mas o meu foco nessa semana de trabalho vai ser totalmente em todas as questões internas que a gente precisa melhorar a curto prazo. A qualidade do nosso treinamento, nosso aumento de confiança, a melhora da nossa bola parada, ofensiva. A gente tem jogadores que, como foi o Marcelo no último jogo contra o Atlético Mineiro, que fez o gol, a gente tem condição, pela qualidade de batedores que temos e pelo nível de jogadores que temos em bola aérea, de entregar mais nesse sentido, entre outras coisas. Então, o meu foco nessa semana de trabalho vai ser no Botafogo, na nossa preparação, na nossa blindagem interna para que a gente possa trabalhar na nossa plenitude, com nível de confiança alto e, naturalmente, o jogo vai ser a consequência dessa nossa preparação. Olá, Barroca. Aqui é o Flávio Winnick, repórter do Fox Sports. Sucesso para você aí nesse novo desafio. Eu queria saber se você pretende ter algum tipo de conversa com o Ronda, já que ele ameaçou deixar o clube por causa de mais uma troca no comando técnico. Você conta com ele? Você vê o jogador como importante nesse seu processo aí para evitar o rebaixamento? O que você pensa em conversar com o Ronda? Evidente que eu conto com todos os jogadores aqui do Botafogo. É um momento para a gente se juntar, é um momento para a gente ter uma competição interna forte. E eu tenho certeza que todos os jogadores vão contribuir para que a gente reverta esse cenário atual e a gente consiga entregar o resultado que o torcedor tanto espera e que a gente também tem uma expectativa muito alta que aconteça. Barroca, João Santoro do Portal Esporte News Mundo. Bem-vindo de volta ao Glorioso. Quero saber de você o seguinte, na sua primeira passagem pelo Glorioso, você falou logo na apresentação em buscar resultados imediatos. agora você se vê novamente nessa situação. Mas queria saber como é para você essa diferença do Barroca que pegou o Botafogo no início de campeonato para o Barroca que está pegando o Botafogo nessa zona tão desconfortável. Obrigado. Bem, evidente que vamos ter que fazer um campeonato de recuperação. Isso é muito claro. Mas a gente não pode pensar a longo prazo. a gente precisa fazer a melhor preparação possível para o nosso jogo contra o Flamengo. Essa nossa semana de trabalho, ela precisa ter um padrão de excelência máximo em todos os cenários. Nós, da comissão técnica, precisamos entregar os melhores treinamentos, os melhores feedbacks do que aconteceu no passado. Cobrança alta. Dar ao jogador a volta da confiança, porque, sem isso, o jogador não consegue jogar em alto nível. e depois a gente vai pensando para frente. A gente precisa pensar o jogo a jogo, a nossa melhor preparação para o jogo contra o Flamengo, que começa hoje com o melhor treinamento que a gente puder fazer hoje, logo mais, aqui no Newton Santos. Olá, Eduardo Barroca, eu sou Leonardo Machado, jornalista da Rádio Web Total e também do canal Papo Colocareca. Barroca, o Botafogo vem passando por vários problemas em todos os setores do campo, Defesa, meio e ataque, e além disso tudo, parece ter um grave problema de confiança, né? Vários atletas do Botafogo me parecem sem confiança, e isso vem se estendendo durante todo o campeonato. Na sua avaliação, Barroca, qual é o principal problema do Botafogo hoje e o que você pretende fazer para resolver ele? Obrigado e boa sorte. Bem, essa questão de confiança, obviamente, ela está diretamente ligada aos resultados. Como eu falei anteriormente, tiveram diversos jogos que o Botafogo jogou muito melhor do que os adversários e acabou não vencendo. Isso realmente vai tirando um pouco da confiança dos jogadores. Mas o jogador não pode perder confiança. O jogador de futebol de alto nível que joga uma Série A de Campeonato Brasileiro, ele precisa acreditar na sua capacidade individual e na capacidade coletiva de uma equipe, principalmente quando veste a camisa de um clube como o Botafogo. E essa é a minha missão primária aqui. Reestabelecer essa confiança de dia a dia, de treinamento, deles acreditarem na coletividade, deles acreditarem na individualidade deles, naturalmente o jogo vai ser uma transferência disso. Como eu falei anteriormente, por circunstâncias de jogos, poderíamos estar numa condição muito melhor. Não estamos. Cabe a gente agora assumir a responsabilidade, eu, como treinador da equipe, frontalmente aqui assumir qualquer responsabilidade externa para dar tranquilidade aos jogadores de trabalhar na sua confiança máxima, de arriscar, de se tornarem uma equipe sólida para que a gente entregue os resultados que a gente precisa. Oi Barroca, aqui é a Júlia Camacho da página Botaprés. Bem-vindo de volta. Você já chega no Botafogo com uma sequência bem difícil de jogos diante do Flamengo Internacional e São Paulo. Queria saber se a gente já vai conseguir ver um time com a sua cara ou com o seu estilo de jogo nesse tempo que vai ter para treinar. E queria saber qual é a sua expectativa para esse retorno nesse momento que o clube vive atualmente. Bem, vamos trabalhar muito duro a partir de hoje. Vamos ter uma semana para um período de preparação para o jogo contra o Flamengo. E dentro desse período, obviamente, eu vou avaliar uma série de circunstâncias, mas eu só posso dar uma certeza disso depois que eu tiver o contato com os jogadores, depois que eu treinar junto com eles, ver qual vai ser a resposta deles aos estímulos, aos treinamentos, às conversas, mas o torcedor pode ter certeza que, como eu falei anteriormente, esse grupo vai reagir a curto prazo porque tem qualidade, porque tem personalidade. Eu conheço a grande maioria deles. Ninguém desaprende a jogar, ninguém joga uma Copa do Mundo, ninguém vai a uma seleção brasileira de futebol principal, ninguém fica há tanto tempo jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro como temos alguns aqui e desaprende e não tem qualidade. Isso não existe. A gente vai voltar a ser uma equipe muito forte, uma equipe que representa bem o Botafogo a curto prazo já. tudo bem, Barroca? Canal Fabiano Bandeira. Depois da saída do Luiz Henrique até do Luiz Fernando, o Botafogo não tem conseguido ser eficiente pelas pontas e até tem improvisado alguns jogadores por ali que não tem conseguido render da melhor maneira. Você pensa em, de repente, organizar um esquema para que o Botafogo não fique refém de jogadas pelo lado do campo? Ou pensa em utilizar jogadores, de repente, como o Enio, que vem muito bem no Sub-20, o Lecaros, que antes de se machucar também mostrava que poderia contribuir com o time, fazendo com que o Botafogo sim seja vertical e consiga vencer os jogos para que saia dessa situação utilizando muito as extremidades do campo? Bem, sobre a forma de jogar eu não posso falar nada disso nesse primeiro momento sem ter o contato com os jogadores, sem ver como eles vão reagir aos estímulos dos treinamentos. Obviamente que eu não vou partir do nada, eu preciso aproveitar coisas boas que o trabalho que me antecedeu deixou, tenho conversado internamente aqui para tentar aproveitar da melhor forma possível isso, mas eu preciso ter uma conversa direta com os jogadores e ver como eles vão reagir a esse estímulo. Sobre os jovens jogadores, eu, mesmo distante, venho acompanhando, venho acompanhando o trabalho do Ricardo no Sub-20, falo com ele constantemente, venho acompanhando a campanha do Sub-20, tanto no Campeonato Estadual como no Campeonato Brasileiro, acompanho muitos dos jogadores, André, Wesley, Maxwell, Enio, acompanho bem, porque como profissional de mercado tenho essa necessidade de acompanhar e, como eu falei anteriormente, todos os jogadores vão ser importantes se estiverem com confiança alta, se estiverem com alegria para jogar e se acreditarem na instituição. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. Boa tarde, Barroca. O Elton Arruda falando com você. Seja bem-vindo de volta ao Botafogo. Barroca, você tem um estilo de jogo próprio, o torcedor conhece na sua primeira passagem, valorização de posse de bola, sua equipe sempre tem uma calma, uma paciência para buscar o jogo, buscar uma brecha no adversário, mas dessa vez, agora, no seu retorno ao Botafogo, o Botafogo tem a necessidade urgente de vencer, de buscar vitórias para sair da zona de rebaixamento que eles se encontram agora. Você pensa em adotar o mesmo esquema que você vem adotando na sua carreira? Você pensa em fazer um Botafogo mais ofensivo? Como é que você pensa em armar a equipe nesse momento de tanta necessidade por vitórias para sair da zona de rebaixamento? Um grande abraço e sucesso ao Botafogo. Um abraço, Elton. Eu continuo achando claramente que se uma equipe joga melhor do que a outra, essa equipe está mais próxima de vencer do que a outra. E, obviamente, eu vou buscar sempre que o Botafogo jogue melhor do que os seus adversários. Mas a gente tem uma necessidade de resultado a curto prazo e que, mentalmente, a gente vai precisar ser forte, a gente vai precisar que os nossos jogadores que entrem no segundo tempo façam a diferença, a gente vai precisar na maior parte do tempo levar as vantagens para o intervalo, em alguns momentos vamos precisar sofrer. Então, esse momento que a gente vive, a gente vai precisar de uma série de competências e não só competências que, às vezes, as pessoas ficam presas a características de trabalho. Não. A gente vai precisar ter uma série de competências, não só táticas, como técnicas, capacidade de decisão, uma bola parada forte, competição interna para, nos momentos que a gente perder jogadores como não temos agora Kevin e Canu, ter jogadores para manter o nível da equipe. Então, são muitas coisas que a gente vai precisar atacar em um curto espaço de tempo, por isso a dedicação plena, por isso a entrega máxima ao trabalho, porque só dessa forma, só com comprometimento máximo, a gente consegue atingir os resultados trabalhando no alto nível. Oi, Barroca, aqui quem fala é Richard Souza, repórter da TV Globo, boa sorte para você nesse retorno ao Botafogo. A minha pergunta é em relação ao Calu, que chegou cercado de expectativa, mas é um jogador que ainda não aconteceu no clube. Eu gostaria de saber de você, quais são os seus planos para o Calu? Um jogador de muita experiência, de qualidade reconhecida, que ainda não foi mostrada, mas nesse momento de dificuldade, de superação, o que ele pode contribuir e o que você pretende dar de atenção a ele para tentar fazer com que esse jogador finalmente possa aparecer e desempenhar como se espera. Um abraço. Bem, para falar individualmente de qualquer jogador, eu preciso trabalhar em dois cenários. Um é externamente, é como eu enxergava de fora, como eu estava assistindo os jogos, a percepção externa que eu tenho, que não é a mais fidedigna, então não vale a pena eu me aprofundar nesse sentido. E a segunda, que é a que eu vou me apegar, é a partir do momento que eu trabalhar com o jogador, é ver como ele vai reagir ao meu trabalho, à minha cobrança, eu quero sentir dele, como ele se sente jogando em posições diferentes, como ele se sente no momento, como ele se sente que pode nos ajudar, como está o espírito dele, e não só dele, de todos os jogadores. Então, qualquer avaliação individual, vendo externamente, ela não vai ser fidedigna. A partir do momento que eu começar a trabalhar com eles, que eu conversar com eles, que eu tiver o olho no olho na hora que eu for para o campo com eles, aí sim eu vou ter as informações mais fidedignas da individualidade de cada um dos jogadores. Boa tarde, Barroca. Aqui quem fala é Diego Mesquita do Fogo na Rede. Bem-vindo de volta a Botafogo. Barroca, quando o Autore caiu, você era o nome mais cotado para reassumir o Botafogo. No entanto, teve uma corrente do clube que foi desfavorável à sua chegada e o acerto acabou não acontecendo. Queria saber o que pesou para hoje, muitas mudadas depois da saída do Autore, você aceitar o desafio de pegar o Botafogo que agora tem 82% de chance de cair e tem que ganhar 8 em 16 jogos. O que pesou nesse seu sim ao mais um desafio no Botafogo? Por favor. Vou responder bem simples. Primeiro, é o meu sentimento pelo clube. Como eu falei anteriormente, minha relação com o Botafogo nunca será só profissional. Nunca. E o segundo ponto é porque eu acredito no Botafogo, eu acredito na instituição, eu acredito nos jogadores, eu trabalhei com mais de 80% do grupo, eu acredito neles individualmente e acredito neles como equipe trabalhando comigo. Então, juntando as duas coisas, eu queria estar aqui, eu gosto do clube, eu me sinto bem dentro do clube, o sentimento dos jogadores, eu tenho certeza que é recíproco, e eu acredito nos jogadores individualmente e como equipe. Então, juntando tudo isso, não tem um outro caminho a não ser assumir esse compromisso de frente, assumindo todas as responsabilidades como treinador da equipe, que eu farei isso sempre de frente, acreditando que a gente vai reverter essa situação atual. Bom, fim de entrevista coletiva, obrigado ao treinador Eduardo Barroca, Barroca que já comanda a equipe hoje pela primeira vez no estádio Nilton Santos. Obrigado, Barroca. Obrigado. Obrigado.